Senhoras e senhores, começando do jeito clássico do Lecão, né? Vamos lá. Savigurizada! Hoje nós estamos aqui na passagem geral do DVD da Ana Castela. E olha que coisa mais linda isso aqui, velho. Tá muito gigantesca a parada, olha só. Mano do céu, rapaziada. E agora a gente vai começar a passagem aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E se gostar desse vídeo, logicamente, né? Já deixa o dedão no like, tamo junto, bora. Não, e aqui já vamos começar apresentando a rapaziada, né? Já vamos começar apresentando a rapaziada. Com você, no teclado, nosso amigo Lucas. Ué! Não? Grande Mateusão que tá aí. Grande Pablo do Arrocha, rapaziada. Grande Eduardo Ardinho. O produtor desse grande trabalho. Cara, algumas palavras, breve palavras. Só gratidão pra mim. Show de bola! E aqui vamos pra ala. Vamos pra ala. Vamos pra ala. Nosso grande! Molecão! Trompetão. Trompetão, o bichão arrebenta, velho. Diretamente... Curizada. De? Marques de Souza, capital. Meu Deus do céu. Grande Mateusão. O homem... O que não pode faltar na banda que é a Gaiteiro. Cara! Por falta de Gaiteiro... Tem um. Grande Duzão, meu parceiro. Que ele tá achando que tá com 19 aninhos ainda. Grande Henrique Garcia. Tava ouvindo aqui, mano, suas contagens. A música tá aqui. Pá, pá. Ele fala... Só que enquanto ele tá fazendo, tem outra contagem. Não sei como é que você entende, mano. Parabéns. Toda! Vou lançar um curso só de contagem. Grande Band! Diretamente de... Não é Paranavaí? É Paranavaí. Paranavaí! O homem das congas malucas! É isso aí, né, cara? Tamo junto, rapaziada. Isso aqui tá muito louco. Isso aqui tá muito louco. Olha lá. Aqui eu não vou... Tá um pouco sério aqui. Eu não vou atrapalhar o momento aqui. Grande Diretor Jax. Aí deixa eu mostrar pra vocês o kitzão que eu vou usar no DVD aqui, rapaziada. Os Pratão, vocês já conhecem, né? Do Lecão, os Eus. Normalmente costumam usar essas duas linhas, rapaziada. A Brilhante ou Custom. Eu acho que isso aqui é 17, 18, 10, 18. Esse China maravilhoso de 14. Esse aqui mais um de 18, se eu não me engano, tá? E as peles, mano, zeradinha. Zeradinha. Eu tive um BO com a minha caixa, velho. Deu um BO no aro original dela. Aí eu troquei por um aro também de 13 da outra Dewan. E aí eu peguei essa pele provisória, né? E aí estourou a pele aqui, velho. Aí eu não tenho que correr atrás amanhã. Mas eu vou gravar com ela, tá? Vou gravar com ela. Olha o tio gravando as contagens, ó. Solo. Mano, dá uma olhada nesse fone aqui, ó. Eu não sei nem a marca dele. Paguei 35 no AliExpress esse fone aqui, ó. Mas é uma paulada, velho. É bom demais mesmo. Se alguém tiver e quiser botar o modelo aí nos comentários, velho, pra indicar pra rapaziada, é bom demais esse fone aqui, ó. 35 pontos, meu Deus do céu. Mano, tá muito frio. Mas tá muito frio, rapaziada. Tô com essa coisinha aqui, ó. E minha calça também tá nessa aqui, ó. Mano do céu, tá muito frio. Tá muito frio. Aí tu foi bem demais, fosão. Temos juntos. Chegou agora esse café aí? Chegou de merenda. Chegou de merenda. Chegou de merenda. Chegou de merenda. Eu só quero me dar o que eu fiz no rosto Só quero acertar o que ninguém acertou Eu só quero o que eu fiz Eu só quero te fazer bem Não deixa a escola no meu banheiro Deixar seu cheiro Deixar seu rio e tomar outro mais alto Eu só não quero te achar Vai, beleza? Rapaziada, passando agora a abertura do DVD Primeira vez que a gente está passando Mantar um frio humano do céu Vamos lá A abertura não está no pé? Não está só de repente Meu Deus, primeiro chocado O meu é o 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 primeiro chocado Chega, olha, velho. Nós que conhecemos... É um som de um é, tá aí, né? É aqui. Amém. 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 É o baixo, hein? Tá dando pra ouvir aí ou tá muito baixo? A microfone é do baixo aqui, ó. Ah, mano, vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria, ó lá. Nossa. Vai acabar a bateria. Falou, rapaziada.